São 14 horas e 35 minutos desta sexta-feira, dia 1º de novembro, tá acabando o ano, 1º de novembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são as minhas especialidades, é a minha prática clínica, mas também a medicina iovédica, a medicina tibetana, e busca unir tudo isso ao que há de mais moderno, na área da medicina, na área das terapias, na área das... programa ao vivo é sempre assim, né? Estou colocando, compartilhando nossa chamada no Facebook, por onde você pode nos fazer perguntas e acompanhar o programa ao vivo. O Salutes foi originalmente criado em 2009 pela Altivi para ser esse resgate das medicinas ancestrais e unir, como eu disse, a tudo o que há de mais moderno nas áreas da medicina física, quântica, medicina quântica, aplicação dos novos conceitos na área da medicina e das terapêuticas. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, o canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora, teremos uma hora de programação, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente, essa primeira meia hora é apresentada às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. O Salutes, eu lembro a todos aqui da TV Guarulhos e também da TV aberta, é apresentado toda segunda-feira na Altivi, agora com novo horário, a partir das 13 horas. A Altivi é a primeira TV pela internet e com muito orgulho fizemos, completamos 10 anos de transmissão ininterrupta na Altivi em junho passado. Aqui na TV Guarulhos estamos completando um ano de transmissão junto com a TV aberta. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista pela Associação Brasileira da Acupuntura desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e diretor da ABBA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ da Universidade de São Paulo, portanto a USP e portanto o Hospital das Clínicas. Me formei lá em 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia Ibral e Faculdade de Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos sobre florais, sobre física quântica, bioressonância aplicada à saúde e curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Nós temos dois temas bastante importantes hoje. Uma das coisas que sempre me encafifou é que nosso pH do estômago tem que ser 4 quando está em digestão 2. Muita gente vem no consultório, ah, eu comprei água alcalina, pH 10. É, 10. 10 da boca até chegar no esôfago. Entrando no estômago já não é mais 10, né? Não é isso? Eu sempre pergunto, pra quê, né? Enfim, mas tem muita gente que gosta. E hoje vamos falar também de geopatogenia. A gente fez uma chamada no Facebook. Você sabe o que é isso? Patogenia da Terra, geopatogenia. Pra falar sobre estes dois assuntos, eu tenho o grande prazer de receber meu amigo, meu colega, uma pessoa que eu estimo demais, não só pela prática clínica, mas também pela experiência profissional e pelo ser humano que é, antes de tudo isso. Eu estou me referindo ao doutor José de Filipe Júnior. Ele é médico intensivista e nutrólogo, pós-graduado, PHD, doutor. Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo desde 1971. Doutor em Ciências pela USP, livre docente em clínica médica pela Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fundador de várias entidades na área do desenvolvimento do estudo e da prática clínica médica, como a Associação Brasileira de Medicina Intensivista, fundador da Associação Brasileira de Medicina Complementar e Estratégias Integrativas e, principalmente, um grande defensor e também fundador da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica. Participou de várias entidades, como eu disse, entidades médicas e é o responsável, diria que é um dos grandes e talvez o maior responsável pela regulamentação da medicina orto-molecular. Estou falando do doutor José de Felipe Júnior. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite de estar aqui novamente. Sabe que a gente sempre fala a verdade aqui e não tem puxação de saco, não. Tudo que a gente fala é verdade. Então, tudo que eu falei dessa estima, você sabe que é verdade, né, doutor José Filipe? Eu te agradeço. Você sabe que é a mais... É uma admiração que eu tenho por você. É, é uma pessoa que eu admiro, não só... Pela prática clínica, nós atendemos até alguns pacientes em conjunto, conversamos por telefone, temos um bom contato e a gente percebe o amor que tem pela profissão, o amor que tem pelos pacientes e pela melhora, inclusive, do tratamento das pessoas. O que é geopatogenia, doutor? Olha só, o que é geopatogenia? Eu vou contar um breve histórico de como que eu cheguei a isso. Em 1984, o doutor Guilherme Deutscher, um grande cirurgião vascular, estava cansado de fazer amputação de pernas, sabe? E viajando pelos Estados Unidos, ele viu um congresso que tinha lá umas pessoas falando sobre Linus Pauling, sobre medicina orto-molecular. O Linus Pauling tinha lançado uma máxima, molécula certa no lugar certo, né? Então, ele trouxe para o Brasil as próprias custas, doutor Guilherme Deutscher, vários cientistas ingleses, americanos e australianos. E aí eu tive o contato com esse pessoal, uma química pura, bioquímica pura, sabe? Quando foi isso, doutor? Em 1984, 1985, sabe? Aí teve um segundo congresso, 1986. E eu fiquei encantado com aquela bioquímica toda, né? E aí eu comecei a aplicar. Comecei a aplicar isso tudo. Tem a célula aqui. A célula precisa de 45 nutrientes essenciais. Quer dizer, molécula certa no lugar certo. Então, comecei a fazer isso tudo, né? Aí os pesquisadores, e aí não tem nada que ver com o orto-molecular, é uma medida toxicológica. Descobriram que se as células possuem mercúrio, chumbo, arsênico, metais tóxicos, elas não funcionam direito. Então, naquela época nós fazíamos o seguinte, colocavamos os nutrientes certos do lugar certo, que são os 45, 47 nutrientes essenciais, e tirávamos os metais, dosando-os do cabelo. Mas como é que tirava na época? Hoje a gente tem vários equipamentos, né? Onde tem o hidrovitális, enfim. Existe, é. Mas eu utilizo uma substância descoberta em 1947. Lugol, não? Iodo? Não, não, não. É o ácido etileno de amino tetracético. É o EDTA. É um quelante. Você coloca na veia. Mas é um soro, né? Um soro, um quelante na veia. Na época era isso que eu conhecia. Sim, sim. E não tem elemento melhor e mais rápido e mais inócuo do que o EDTA. Só que agora, aprendendo mais, eu faço homeopatia, quero tirar chumbo. Eu dou chumbo metálico com CH30. Trinta. E dou também o extrato de coriandrum sativo. Que é maravilhoso. Então dou os dois. Tenho 60% de chance de tirar. Agora, um parênteses aqui. Na Santa Casa que me ensinaram isso. Na época eu era diretor do departamento de bioquímica, farmacologia e fisiologia. Falei, não é possível. Como que? Não tem matéria aí? Como que vai? Vai tirar. Vai tirar. Aí eu fiz um trabalho para mostrar que a homeopatia não funcionava. É o melhor jeito de provar que funciona. Eu vou fazer um trabalho, falei até para os professores lá. Ó, vou fazer um trabalho para provar que não funciona. Então, quantas gotas tem que dar? Dez gotas? Falei, não. Duas gotas, não. Eu vou dar três. Vou dar três gotas. 50% a mais. Falei, não, pode dar três. Não tem problema. Então, eu colhi sangue de 24 horas. Sangue, não. Urina de 24 horas no paciente e dosei o ferro. O ferro. O ferro. Dei ferro metálico CH30 por três dias. E dosei urina de 24 horas. O ferro na urina. Zerado. Aumentou 140% a excreção do ferro. Eu falei, ai, que beleza. Não preciso mais usar na veia. Eu vou usar o meu patinho, que não é cara. É endóquio, né? E tem uma chance boa de tirar. Aí eu fiz outros estudos com o Guilherme. E tira chumbo, tira mercúrio, tira tudo. E o Coriantum, ele entra... O Coriantum é... Ele entra como um coringa em todos os detalhes? Olha, eu não sei como ele funciona, sabe? Eu não sei como ele funciona. Eu aprendi o Coriantum. Ele faz parte do protocolo do seu primo, o doutor Nelson Modesto. Eu acho que ele aumenta o metabolismo hepático. Hepático. Mas não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Porque ele é associado com todo o detox hoje, doutor José Fulmino. Eu nem sei te dizer, tá bem. Mas o senhor usa isso? Mas eu uso o Coriantum e a homeopatia CH30, né? Para todos os metais. Para os pacientes que não têm doença séria visível. E aí também, olha só. Eu não vou esquecer da pergunta fundamental. Quando um paciente chega no consultório com metal tóxico e não apresenta nenhum sintoma, nenhum sintoma, mas tem o metal tóxico. Sim. Então, chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico, e níquel, são metais carcinogênicos. Chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, níquel. E níquel. O melhor. Titânio também é, antibônia. Mas esses aqui são os principais. Então, olha que coisa mais linda. Se eu tiro do organismo esses elementos carcinogênicos, que são comprovadamente carcinogênicos, pela Organização Mundial de Saúde e pelo IARC, o Instituto Americano de Pesquisa de Causas de Câncer, eu faço a coisa mais linda que a medicina pode fazer, que é a prevenção de doenças. Então, eu vou diminuir o risco de câncer, diabetes, aterosclerose, lúpus, elitematoso, artrite. As autoimunes, né? Parkinson, Parkinson e Alzheimer. Isso está bem provado, sabe? Esses cinco estão muito bem provados na literatura. Eu acredito que autoimunes também. Pode ser, pode ser que sim. Eu não sei te dizer. Então, é bonito, né? Mas aí vai, ó. Eu estou cuidando da célula do indivíduo. Eu dou nutriente, tudo bem. Tiro o metal tóxico, tudo bem. O doente do melhor. Aí descobriu tal coisa que existe em 1935, o Theron Randolph. Escreveu um livro que existe alergias alimentares. Ele falava no livro dele. Existem pacientes que vão de médico a médico, consulta a consulta, e ninguém descobre o que ele tem. E são rotulados, no fim, como pacientes psiquiátricos. É verdade. Porque não dá no exame, então é coisa na tua cabeça, né? É, não é coisa no exame. O que eles têm são simplesmente uma... Como que falava ele? Lisbiose. Uma intolerância a algum alimento. E ele descobria, tirando o alimento e colocando. Tirando e colocando. Só que o alimento, para produzir a doença, tem que esperar cinco dias. Não é que você come o alimento e dá coceira. Você come o alimento e dá doença. Piora a doença. Come a doença e toma o leito, por exemplo. Piora a depressão cinco dias depois. Come a carne. Piora a dor de cabeça cinco dias depois. Duro. Mas ele descobriu. Ele descobriu tudo isso. Hoje nós temos o que, o ressonância para descobrir. Rapidamente. Então, olha só, Baldan, dei os nutrientes, tirei o metal tóxico, afastei, afastei a alergia alimentar. Legal, agora mais algumas pessoas melhoraram. Mas tem a pessoa que não melhorava. Nem com essas duas... Fazendo esse, fazendo esse, fazendo esse, não melhorava. Eu já cuidava de todas as glândulas. Checava, todas as glândulas. Checava o intestino, ele tem que funcionar bem. Checava o estômago. Depois dos 40 anos, diminui a produção de ácido clorídico. Aí, não consegue quebrar direito as proteínas. Aí, vem as doenças autoimunes, as alergias e vários tipos de doenças, porque o sujeito não consegue absorver os cátions bivalentes. Magnésio, zinco, magnésio, zinco e manganês. Aí, tem várias doenças por falta disso. Então, eu dava o ácido clorídrico, dava pancreatina, fazia o intestino funcionar com dieta, com verdura, com fibra, não com fórmula 46. Não com fórmula 46. Nada contra a fórmula 46? Não, tudo contra a fórmula 46 e todos os laxantes que existem. Às vezes, é preciso, mas o intestino tem que funcionar com aveia, couve, etc. Pronto, fiz isso. Agora vai funcionar. Não funcionava. Tinha pacientes que não funcionavam. Aí, eu fui numa palestra de um grande radiestesista, que era um professor de engenharia da Mauá, que é o professor Salvatore de Salvo. Você deve ter conhecido, era um senhor de idade já. Aí, ele me falou que existia zonas telúricas. Vai saber o que é isso? Zonas geopatogênicas. Aí, eu fui estudar o que é isso. Aí, ele me contou. Ele falou, Felipe, se você dormir num lugar, ou trabalhar num lugar que tenha radiações que venham do solo, você nunca consegue melhorar o indivíduo. Mas por quê, professor? Ele não sabia explicar. Hoje, eu sei explicar. É o cruzamento das ondas? Ele falava isso. É o cruzamento de uma rede eletromagnética. Então, vamos continuar assim. Vamos deixar o porquê, o que faz depois. É, para mim, a hora subsequente, para eu deixar todo mundo da TV aberta, vindo para a TV. Então, olha só, olha só, olha só. No planeta Terra, existe uma rede, um paredão eletromagnético, de dois metros, norte e sul, por dois metros e meio, leste e oeste. Essas linhas têm 20 a 30 centímetros de largura. Como se fosse uma rede mesmo. Uma rede. Uma rede de pescador. E essa rede, ela não é fixa. Se você constrói um prédio num lugar aqui, essa rede é empurrada para um lado. Então, eu posso demonstrar a existência dessa... Dessa rede? Dessa, desse campo. Desse campo. Vou pedir para o Lucas vir aqui. Porque, na verdade, eu tinha combinado aqui de a gente deixar... Porque a melhor parte do programa a gente sempre deixa o pessoal da TV aberta com vontade de vir para a TV Guarulhos. Mas não é que vai abrir uma sessão? Eu não percebi, eu não percebi. Não tem problema nenhum. Aqui você manda, não pede. Então, nós vamos fazer o Lucas, que está vindo aqui para cá. O Evandro está aqui hoje. Então, acompanhar. Como é que chama esse aparelho? Antes de mais nada. Fecha, não. Isso aqui é... É duas... É cobre. É cobre. Duas aças de cobre. Eu que fiz isso aqui, tá? Eu que fiz isso aqui, ó. Cobre. Isso aqui chama dual road. Dual road. Dual road. Olha só. Dois metros por dois metros e meio. Algum lugar aqui deve ter. Dois metros de... Ó, dois metros norte-sul, dois metros e meio leste-oeste. Leste-oeste. Então, vamos ver. Vamos ver. Pega lá. Sobe mais um pouquinho. Pera devagar, doutor. Opa. Devagar, porque até a câmera acompanha. Devagar? Devagar, isso. Vamos andando, está andando, passando pelo nosso estúdio. Ó, aqui cruza, ó. Abre um pouquinho mais. Isso. Vou, vou, vou... De lá para cá. Que é mais... De lá para cá. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, olha. Se eu tivesse com três dedos, eu mexo. Eu mexo. Mas eu estou com dois dedos. Ó. Estão vindo até chegar no... Ó, no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso significa que aqui tem um cruzamento. Aqui tem uma zona geopatogênica. E se você colocar um passarinho aqui, ele morre. Se você colocar um gato aqui, ele é alegre. Ele vai ficar... Vai gostar. Vai adorar isso aqui. Formiga adora. Cupinha adora. Rato adora. Cachorro. Se você amarrar um cachorro aqui, ele late, late, late. Você não fala mais. Fica doido. E se você dormir aqui, fica doente. Fica doente. Meus pacientes, vistos pelo professor, já de estesia. Ele é na casa dos meus pacientes com câncer. Cada dez pacientes de câncer do meu consultório, seis dormiam ou trabalhavam num lugar assim. Então o professor mandava mudar de cama, né? Mandar de lugar. A cama de lugar. Mas o professor morreu, sabe? E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu fui ver um jeito, né? E tem sempre com o dual holding. Não dá pra ser com o... Dá, dá pra ser. Com auremiter também. Dá pra ver com aurímetro, dá pra ver com o pêndulo. Mas olha só, a praticidade da coisa. Eu não tenho mais radiestesista. Mas eu li que isso daqui... Onde que era? Vamos de novo. Vamos de volta. Vamos ver, quer ver? Vamos lá. Vamos por bem no lugar. Ó. Isso é muito importante. Não fique chateado que eu estou repetindo. Não, até bom. Aqui, ó. Aqui. Põe aqui. Aqui. É que eu estou com o fio aqui, eu não posso sair daqui. Tudo bem. Ó. Ó. Eu não posso mexer. Eu não posso mexer. Ó. Eu não posso mexer. Olha o que acontece. Está vendo? Anulou. Anulou. Tira. Tira lá, Evandro. Tira. Ó, pessoal. Ó, ó. Ó. Voltou. Cruze de novo. Então, não precisa mais radia cesista. Coloque embaixo do colchão uma manta térmica de alumínio. Embaixo do... Aqui, ó. Aqui embaixo da cadeira que você senta mais tempo. Isso aqui compra onde? Manta térmica de alumínio é em casa de material de construção. Manta térmica de alumínio. Agora... Fecha aqui, por gentileza, Lucas. Olha, é um papel praticamente alumínio, é uma manta. A parte mais brilhante para cima, tanto faz. Tem uma parte mais brilhante, outra menos brilhante. Então, coloca isso... Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. E embaixo do lugar que você trabalha. E no lugar que você vê televisão também. Aquelas duas horas, três horas, né? É. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existe uma família no sul de São Paulo, na zona sul de São Paulo, que ajuda as pessoas a se tratarem de câncer, né? É a família... Força, não sei. Então, eles dão uma coisa dessa, sim. O método Covaxique. Isso, Covaxique, é esse mesmo. Tem um programa... Nada contra. Eles dão, eles dão, eles dão... Eles dão isso daqui para as pessoas. Eles não vendem isso aqui. Eles dão para a pessoa. Não, é verdade. Eles dão. Eles querem fazer o bem para a pessoa. Mas, olha. Olha só. Olha só. Ó. Não protege, Balder. Não protege. Olha, está aí, ó. Não protege. Está vendo? Isso aqui. Então, eles querem fazer um bem, né? Colocando isso daqui para não ter mais a radiação. Bom, mas isso não protege, né? Aham, aham. E vai numa casa de material de construção e compra o rolo, né? Isso aqui deve ser barato. É bem barato, é. Não é... É pouco dispendioso, né? Não, não pode deixar, doutor. Pode deixar. Tudo bem. Então, era isso que eu queria mostrar. Agora, quem que descobriu isso? Foi um alemão chamado Hartmann. Que as ondas chamadas são a ondas Hartmann. É por causa dele. Ondas e Hartmann. É o cruzamento e o Hartmann. Exatamente. Como que ele descobriu isso? Estudante de medicina. Ele se chama Ernst. Ernst deve ser Ernesto, né? Ernst. Ernst. Deve ser Ernst. Ernst é Ernst, né? É, Hartmann com H. Ele é muito vivo. Descobriu que em alguns lugares do hospital, as pessoas morriam mais. Sabe? Em determinados leitos. Ele cresceu, virou diretor de um hospital. E ele ficou isso na cabeça. E naquele leito lá, as enfermeiras falaram, não, doutor, não põe naquele leito. Não põe naquele leito, porque naquele leito todo mundo morre. Ele falava? Não, as enfermeiras. Ah, as enfermeiras. Ele falou, eu já sei. Eu já vi isso quando era estudante. Doutor, eu preciso, só um minuto. Eu preciso encerrar aqui minha primeira meia hora. Quero agradecer a Maria Aparecida, Daniel Cunha, Maria das Neves Garcia, Daniel Cunha, Priscila Constantino, meu médico mais querido, extremamente humano, ser humano ímpar. Fala Priscila Constantino. Desculpa interrompê-lo, mas nós temos que encerrar a primeira meia hora da TV Guarulhos junto com a TV aberta. Eu me despeço aqui então do público da TV aberta, do canal 9 da NET. Convidando você, telespectador, nos acompanhar pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, toda sexta-feira, 14 horas e 30 minutos. Pode ser estes salutes e todos os anteriores podem ser acompanhados pelos nossos dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Você pode acompanhar este programa e todos os demais nesses 10 anos e mais um ano aqui na TV Guarulhos, todos disponíveis. E convidando você para acompanhar a gente ao vivo. Muito bem, nesta sexta-feira, 1º de novembro de 2019, estamos falando de geopatogenia. Eu tenho o prazer de receber o Dr. José de Filipe Neto, Júnior, desculpe. José de Filipe Júnior, um grande amigo, colega. Vinícius, boa tarde, Baldan, tema fantástico, como sempre, divulgando conhecimento e integração do conhecimento. Parabéns, Cacur, se ouve, pergunta, tem uma coisa importante da pergunta do Cacur, depois você responde, Dr. Filipe. Tem a ver com a caixa orgônica? Depois você responde isso. Caixa orgônica? Foi lógico. O Cacur é... Foi lógico. Foi lógico. Ele é o Alconcur. O Cacur é Alconcur. Então, voltando ao que você estava falando, então, das ondas Hartmann, que aí tinha no hospital as enfermeiras que não põem lá, porque põe lá e morrem. Aí, o estudante já tinha percebido isso, aí ele descobriu essas ondas Hartmann. Verdadeiros paredões, né? São verdadeiros paredões eletromagnéticos. Estou falando de linha, né? Mas essas linhas são verdadeiros paredões eletromagnéticos. Quanto mede a largura de cada linha? É, 50 centímetros. 20 a 50 centímetros. É bastante. É bastante. Então, coisa muito simples, Valtero. Tenha ou não tenha, saiba ou não saiba, coloca isso aqui embaixo. A manta é simples. Aliás, quem fabricar? Fabricantes de colchão? Deberia colocar isso. Deberia colocar isso já no colchão, sabe? Para proteger as pessoas. E as casas também poderiam ter isso no sobrepiso, antes de colocar o assentamento do piso também, né? Podia. Coisa simples. É uma ideia. Boa. Na minha próxima casa eu vou fazer isso. Boa. Também. Acho que é só forrar o chão de tudo. Pronto. Agora, olha só. Quando eu não sabia disso, eu pedia, o professor pedia, para mudar de cama, trocar a cama de lugar. Isso. Mas aí, olha, se construísse um prédio, um paredão, muda o lugar. Então, não adiantava mudar de cama. O importante é a proteção aqui. É a proteção. Você sabe que... Simples, simples, simples. Nós tivemos aulas sobre isso já lá no curso da Nova Ciência, que está dando continuidade. Inclusive, na época, aqui na Rua Guarará, onde é a Aba, inclusive, a sede da Aba é na Rua Guarará. Tem um prédio ali que tem uma incidência de pessoas com câncer, mas é de cima a baixo. E vale lembrar que esse teste foi feito aqui no estúdio da TV Guarulhos, que neste prédio nós estamos no sexto andar. Ou seja, a influência nefasta geopatogênica está aqui no... Ah, eu moro no 15º andar. Isso não quer dizer nada, né? Então, sem tese, um andar. Sem tese. Isso é importante explicar. Ah, pega. Outra coisa. Rio subterrâneo. Esgoto, rede elétrica. Não, não, vamos deixar a rede elétrica para fora. Do outro jeito. Passa o esgoto aqui embaixo. Passa um rio subterrâneo. O rio subterrâneo passa assim, manda a radiação assim. E aí, você vai para um prédio. Todo lado do rio em Porto Frédio, ou tem pessoa com artrite, ou está deprimida, ou tem tumor cerebral, se pega na cabeça, sabe? Então, tem pessoas que têm irritabilidade, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que estão deprimidas e outras que têm câncer. E com uma medida tão simples e barata que você pode prever. Olha, é tão simples. Agora, por favor, não usem aquele colchão cheio de magnetismo, né? Ah, e aquela outra, outro problema, né? Nós falamos, quem copar, quem vende, o pato compra, né? Lembra? Aquilo lá da sala brincadeira, né? Agora, como que funciona isso? Eu fui ler, fui ver, fui ver, fui... E sabe o que acontece? As nossas células, elas são... Oh, desculpe. É difícil. Segurar a mão do italiano, você deixa o cara mudo, meu. O cara não fala se segurar a mão. Olha só. O que é que eu ia falar? Do colchão retromagnético. Ah, meu Deus. Ah, não sei mais o que eu ia falar. Enquanto ele está lembrando, eu vou pedir agora aproveitar essa oportunidade para a gente fazer os nossos GCs. Porque o doutor José Felipe, ele começa a falar, não para. E, ó, é um dos poucos que eu não interrompo e falo, ó, peraí, deixa eu falar também. As pessoas às vezes reclamam que eu falo muito no meu programa, mas vai continuar assim, porque meu programa é assim. Foi criado dessa maneira. Eu sou um profissional da área da saúde, eu concordo, eu desconcordo, concordo novamente. aqui é um bate-papo. O crescimento é assim. É assim, né? É assim. E tem gente que vem fazer crítica, que eu falo muito. Eu vou continuar falando. Fala pra caramba. O que falava era o João Soares que se trofalhava? Ninguém fala, né? Quem é que falava muito? O João Soares, o Silvio Santos, aquele gordinho do domingo. Todo mundo fala pra caramba, ninguém fala nada. Vem falar pra mim, né? E acho que eu tenho que ouvir isso, mas não. Vamos, então, aos nossos GCs. O site www.jcbaldan.com.br. Está sendo inovado, alimentado, mas está aí. Outro site, por gentileza, é o Lucas e o Jonas. Aqui é bíblico, tá? Nós temos o Jonas e o Lucas aqui. Você vê que é tudo barra pesada. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Tem todos os equipamentos da Nova Ciência que a gente trabalha. Tem uma máquina de ozônio pra água e alimentos, que é fantástico, viu, doutor Felipe? Que é pra ozonizar alimentos, etc. E tanto a água pra beber, frutas, verduras, legumes, grãos, até carne, peixe, frango, carne vermelha. O zoniza sai uma pasta, sai uma espuma branca, depois que eu zonizo há 15 minutos. Hormônios, antibióticos, umas coisas assim horríveis. O que mais, o Jonas, por gentileza? As mídias sociais. Instagram, arroba jcbaldan.acupuntura. E o YouTube, que tem este programa Salutes e todos os anteriores, são dois canais do YouTube. O que tem meu nome, que é o João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas. E esse aqui também tá subindo pro YouTube e vai ficar disponível a partir de hoje, no final do dia. O que mais, o Jonas, tem mais... Mais GCs, não? Ah, sim, os cursos da nova ciência. O curso de extensão da nova ciência em tecnologias quânticas e terapias vibracionais. Tivemos o módulo 1, metais tóxicos, seus efeitos deletérios e terapias detox, que é o assunto que a gente tá tratando aqui agora. Módulo 2 foi parasitas, vírus, fogos e bactérias, os bichos que dão ingente, dá avaliação à própria terapêutica. E o próximo, que será dia 9 e 10 de novembro, no Hotel Lex, aqui em São Paulo, fica aqui na rua São Joaquim. O módulo é análises biofísicas na identificação de alterações e campos interferentes no terreno biológico. Então, quem tiver interesse em participar, tanto presencialmente quanto EAD, pode ligar nesse telefone 956-875-835, 956-875-835 ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a gracinha da Lauren. Em Cacurciuf, ele perguntou da Câmara Orgônica e aqui ele falou que o programa parece um filme italiano. Porque você gesticula aí, eu gesticulo aqui e é tudo bom. A gente, e aí ele falou que é um filme italiano, mas é bem divertido. A Bia Freire escreve, conta matéria importante sobre saúde, não dita na mídia brasileira. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo seu gentil comentário, Bia. Então, a Câmara Orgônica, ou a Caixa Orgônica, tem alguma coisa a ver com... Não, não. Não tem nada a ver com a arte. Não, é o orgônio. Você pode ver o orgônio, se você olhar para o céu... Aquelas bolinhas. E dar uma... Desfocada. Desfocada, você vê... Aquelas bolinhas. Bolinhas que são o orgônio. O psiquiatra que fez a Câmara de Orgônio, tentou tratar pessoas com câncer, né? O câncer realmente, o câncer realmente, muitos desapareceram, sabe? Mas voltaram. Mas voltaram. Você não tira a raiz, né? Então, é uma terapia física importante. Só que o tumor volta. Então, o que eu volto a dizer novamente, se você me permitir, repetir. Claro, claro. Porque, para mim, câncer são células doentes. Não são células malignas, são células doentes por alguma causa. Então, o câncer está aqui. E a causa está aqui. Mental tóxico, agrotóxico, bactéria, vírus. A caixa de orgônico, tira esse daqui. Quimioterapia, tira esse daqui. Radioterapia, tira esse daqui. Mas se não limpar o terreno... Cirurgia, tira esse daqui. Se não limpar o terreno... Esse, dois, três anos, volta. Não tem mágica, né? Não tem jeito. Agora, o tumor está aqui. Você tira esse... Esse desaparece tranquilamente, sem desistir de nada. A primeira coisa que acontece no consultório, quando a pessoa vem, pode ser com dor no dedo mínimo do pé esquerdo. E pode ser uma diabetes, pode ser câncer, pode ser o que for. Primeiro passo que eu obtenho em trabalhar. Limpeza do terreno biológico, matriz extracelular, limpa. Primeira coisa, independente de qualquer coisa. Perfeito. Estou certo, doutor? Certíssimo. Certíssimo. Primeira coisa. Depois vai a vitamina, né? O pessoal fala, ah, eu estou tomando a vitamina que eu mando vir nos Estados Unidos. Está por aqui de metal tóxico. Fala assim, tá bom, você está fazendo um cocôzinho rico, né? Cocô rico em vitaminas importadas, né? Quando eu comecei a estudar essa medicina, o meu assistente da cadeira de fisiologia, ele foi aprender a fazer malondo e aldeído, que são os radicais livres, originados dos lipídios. Então, vinha aquelas madames da... não tanto madame, mas madame, né? Da Flórida, tomando um monte de vitaminas, vitamina E, vitamina C. Então, eu dosei o radical livre antes e o radical livre depois. O que aconteceu? Nada. Nada. E algumas pioraram, com vitaminas assim. Até comer, tomar vitamina, vai na quitanda e compra alguma agora. Fruta, verdura e legumes. Verdura sem agrotóxico. Agora, deixa eu te contar uma coisa. É difícil, né, doutor? É difícil, mas existe, mas existe. Olha só, eu estou procurado com uma certa curva, você sabe? Os pacientes com câncer são pacientes muito sofridos, né? Passaram já por quimioterapia, cirurgia. E aí, quando eles veem um método novo, ó, está surgindo um método novo, biópsia líquida, sabe? Eles vão lá e fazem. Vendem o carro, vendem a casa. Custa 15 mil reais esses anos. Para que a biópsia líquida, doutor? Para que a biópsia líquida? Me explica. 28 trabalhos da literatura médica mundial. Para que serve a biópsia líquida? Quem pede a biópsia líquida é para... Ah, eu vou saber que droga eu vou te dar. Não tem valor. Não. Não tem valor. Então vai lá dar. Os pacientes dados no meu leio. Está lá. Agaritus glasei na biópsia líquida. Biópsia líquida, pessoal, você tira o sangue do indivíduo, vai para a Grécia, e aí ele faz cultura daquilo lá, e coloca num tubo de ensaio, numa placa de Petri, põe lá o agaritus glasei. E fala, olha, funcionou. Não funciona. Agaritus glasei in vitro, no tubo de ensaio, não funciona. Ele funciona ingerindo. Aí vem lá, quercetida, matou. Ah, matou aqui. Vai dar quercetida para o indivíduo? Não absorve. Sabe? Então... Inócuo, inócuo. Olha, pacientes meus e outros, não façam essa biópsia líquida. Não façam. Não serve para nada. Só sabe... É uma falsa esperança, sabe? É uma falsa esperança que a gente não pode dar falsa esperança. Um exame caríssimo, fala, ah, eu vou fazer. Eu vou vendo tudo para quê? Para saber o que vai dar. Não sabe. Não sabe. Não tem valor. O valor que tem é prognóstico. Depois de um tratamento, vê se sobrou células. Aí tem o valor. Para saber da eficácia do tratamento. Para saber a eficácia do tratamento. Mas não descobrir que droga que tem que dar para te curar. Imagina, isso não existe. Não existe. Por enquanto não existe. Maria Aparecida sempre quis saber sobre isso. É um absurdo. E isso existe ainda, meu Deus. Eu tenho até alunos meus pedindo isso. Fico pensando até se eles estão ganhando alguma porcentagem para pedir esse exame. O que também não é improvável. É, Igor. Isso. Não é improvável. Não é injustiado. Então eu queria dar esse alerta aqui para o pessoal que está sofrendo com uma doença tão séria. Não ir atrás de exames mirabolantes que não dão efeito. Que não tem efeito nenhum. É, porque às vezes a pessoa pensa, né? Imagina o que na dor e no sofrimento pode vender o carro, como você mesmo disse, Dr. Felipe. Para querer fazer esse exame, a expectativa de ter uma cura mais rápida, uma cura mais eficiente. E que não é verdade. É porque é caro, né? Ouve ser caro. Vai para a Grécia. Não, eu vou me curar. Não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Eu fico angustiado com isso. Tem um monte aqui, Daniel. Eu fico angustiado também com um ginecologista que vê nódulo de mama e fala assim, vamos observar. Aí você olha para a mão da mulher, não tem essa meia lua. Falta iodo. Você pega aqui, a pele sobe. Falta iodo. Falta alergia à proteína do leite. Você tira o leite e dá iodo, sobe o nódulo. Simples assim. Agora, não faz isso. Esse nódulo pode virar outras coisas. Se tiver metal tóxico. É verdade. Aí vai, próstata é assim, tiroides, um monte de coisa. Daniel Cunha falou que viu no seu livro sobre autoemoterapia. Autoemoterapia. Vulcância, não é? Olha, eu tentei no Conselho Federal de Medicina regulamentar autoemoterapia. Que aliás, até hoje não consegui. Até hoje não é, né? Aí foi para a justiça. Eu escrevi, escrevi, escrevi. Não consegui fazer com que o juiz aceitasse os meus argumentos. Imagina, quem é o senhor para fazer um argumento desse, né, doutor Ferenc? É que eu fui chamado como... Charlatão, não é? Não, não. Eu fui chamado para dar a minha opinião sobre autoemoterapia. Como livre docente, como professor de medicina, né? Para dar a minha opinião. Eu dei. Mostrei um monte e não adiantou. Bom, tudo bem. Aí será que tem muita pressão contra? Tem, né, doutor Ferenc? Tem, mas olha só, o que que eu falei aqui? Quando a doença está muito grave, o câncer está muito grave, tem células tumorais circulantes. Quanto mais grave o câncer, maior o número de células tumorais circulantes. Então você pega e tira com o sangue a célula tumorais circulante e injeta no músculo. O que que é isso? Autoemoterapia buscando imunidade. Vacina. É vacina contra o câncer que o cheito tem. É isso que eu escrevo no livro. E aí? Que talvez seja essa a explicação de tantos casos que funcionam. É. Mas perseguiram muito, né, o doutor, não foge o nome aí, que pesquisou. Não, ele morreu, ele morreu. Ele morreu. E facilitaram. É, 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 né. Agora, agora, Baldan, esses casos de autoemoterapia com autoemoterapia são cinco ou seis. Eles não entraram na minha estatística, tá? Não entraram. Não entraram. E os casos que tem lá, o livro em português tem 650 casos. O livro em inglês tá com 715. Nenhum deles usou autoemoterapia. Mas o senhor recomenda? Por que que não usou? Porque eu sou proibido de usar. O senhor recomenda? Eu tava com vontade de usar. Eu tenho vontade de usar. O senhor recomenda? De usar alguma coisa que eu acho que faz bem pro indivíduo. Olha que loucura. Mas o senhor tem medo... Olha a minha situação de médico no Brasil. Não, é dificílimo, é dificílimo. É possível. O senhor tem medo pela questão da perseguição profissional. É, eu tenho diploma. Profissional. A coisa que eu mais adoro é pra ser médico. Agora eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai fazer bem? Acho não. Eu tenho certeza que vai fazer bem. Eu tenho... Mas não posso fazer. Baldan, eu não mereço isso. Não. Nenhum médico merece isso. Não, com certeza não. Com certeza não. De quem que é a responsabilidade do doente? Do meu doente? É minha. É sua. É minha. Não é de mais ninguém, é minha. É verdade. E eu tenho que fazer tudo por ele. Tudo que eu sei, eu tenho que fazer. Deixar de aprender é omitir. Exatamente. Socorro. Socorro. E não há nenhum argumento lógico, né? Como tudo, né? A fosfetanolamina que perseguiram. Curava todo o câncer? Não, mas curava alguns. Mas perseguiram, fizeram um escândalo. O MMS, que tivemos um programa que é sobre isso, que é o ozônio líquido. O que que veio de problemas? Ameaças? Eu tive que tirar. Eu estava vendendo em uma loja virtual. Para o Brasil inteiro. Teve que tirar isso, baratíssimo. Algo... Ah, porque a Globo fez uma matéria. Ah, porque não sei o quê. A Anvisa proibiu. Como se a Anvisa estivesse preocupada com as coisas da saúde. Como se ela estivesse preocupada com as coisas da saúde. Como se a Globo estivesse preocupada com alguma coisa. Exatamente. Com a evolução do ser humano. A Globo fala que faz uma reportagem de qualidade. Que qualidade mais ruim. É, péssima, né? Péssima. O Daniel Cunha lembrou. Doutor Luiz Moura. Doutor Luiz Moura. Luiz Moura. Nesse congresso aqui. O segundo congresso brasileiro de medicina complementar. Nesse congresso. Eu trago comigo. Eu que adoro isso aqui. Ele lançou lá. O segundo congresso. Eu já quero aproveitar e convidar vocês. Porque segunda-feira nós vamos entrevistar a doutora Carolina Sudati, se não me engano. Nós vamos falar sobre a cannabis no tratamento de câncer. Outro programa que será polêmico. Eu uso a tiranálseia para dar mais apetite e melhor bem-estar. Óleo, óleo. Duas vezes ao dia. Melhora a disposição. Aguenta mais a quimioterapia. Sem os efeitos colaterais. Aguenta mais a quimioterapia, sabe? Aguenta. E aumenta. A imunidade, inclusive. Isso, isso. Mas esse queixo de náusea. Sabe isso, náusea? É tudo que tem náusea, viu? Náusea. Mas parece que a doutora Carolina, parece que ela tem... A Carolina que você vai vir aqui? Não aqui na Altevi, na segunda-feira. E ela está marcando. Poxa, mas ela é uma sumidade no assunto. É. Vai ser uma beleza de palestra dela aqui, viu? Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ter o outro... A Carolina Carolina. É. E vai ter o outro programa também bastante importante, que é sobre ozonioterapia. Vou entrevistar o... É aquele fabricante do equipamento. Mas ele é um grande... A filha do... Não, é um... Ele acho que é cubano. Não sei se ele é cubano. Ele faz o produto, mas ele é um grande especialista no assunto. Eu vi palestras dele no curso que eu fiz em Curitiba. Ele é um grande conhecedor de ozônio. Ele apresenta as fórmulas. Ele tem uma apresentação científica da aplicação do O3. Está me fugindo o nome agora. O que você que fala? Wilfredo. 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 É. Ele é um fabricante da... Ele está... Ah, a gente já falou sobre isso no programa segunda-feira passada com o doutor Alan Dutra. Inclusive, ele concorda com o senhor. Falou no seu nome, inclusive, de que o câncer é uma célula doente que precisa ser tratada e não erradicada. Perfeito. Mas o doutor Alan falou bastante no programa. Está disponível aí. Inclusive, eu estou colocando esse protocolo aqui nos meus tratamentos. Mas o Vinícius pergunta e eu não deixo de lhe passar a pergunta. Qual a sua experiência com LDN para carcinoma invasivo de mama? Eu uso LDN em todos os pacientes com câncer, infoma ou carcinoma. Como ele chama? É, Vinícius Nogueira. Vinícius, colega? Não sei. Olha, Vinícius, usa lá LDN 5 miligramas. 5? 5, agora é 5. E use também a espironolactona 2 miligramas. Você vai aumentar a eficácia da naltrexona em 20% a 30% dos efeitos imunológicos e anti-câncer. Juntando a espironolactona 2 miligramas. Espironolactona 2 miligramas. E o jeito que o Zagón viu que é melhor de administrar não é viário. É fazer 3 semanas sim, 1 semana não. 3 semanas sim, 1 semana não. Que aliás, é interessante. Ele que me ensina a usar LDN porque ele foi o descobridor. Ele que estuda muito isso. Então eu sigo o que o Zagón fala. O pesquisador que mais estuda uma semana. O Alexandre Távola, que você conhece, teve um tumor de fígado inoperável, que teve metástase no cérebro e está hoje curado. Falou recentemente no último módulo que para tonpear a célula cancerígena, ele brinca, e eu gosto de fazer isso, você oxida e antioxida. Oxida e antioxida. Quer dizer, você entra com ozônio, daqui a dois dias você entra com a vitamina C em altas dosagens. Faz ozônio de novo, depois vitamina C. Quer dizer, essa mudança metabólica da oxidação, antioxidação, o tumor perde força, fica tonto e etc. Falta 5 minutos para acabar nosso programa. Nem começamos a segunda parte. Sabe o que eu faço? Eu olho esses programas aqui com ele. Eu oxido e acidifico. Eu oxido e acidifico. Oxido e acidifico. É isso. Eu oxido e acidifico. Agora, água alcalina. Para que espera? Para nada. Para nada. Para nada. É isso que eu falo mais para você. Tomando água 10, pH 10. Tá bom. Aqui é 4, é 10 até aqui, né? Depois que chegou aqui, não é mais 10. Olha só. O que ela precisa ser hidrogenada. Tem que ter um potencial de óxido de redução de menos 450 milivolts. Como é que consegue isso? Existem umas garrafinhas assim, hidrogenadoras de água. Water Hidrogenator. Internet. Que forneça uma água menos 450 milivolts. Aí é hidrogênio. O hidrogênio vai na mitocôndria e faz ela funcionar. O hidrogênio é o antioxidante mais poderoso que existe. E o único que age na mitocôndria. Entendeu? Mitocôndria. Mitocôndria. E o único que não interfere na quimioterapia. Tá? Então, pode usar o hidrogênio fazendo quimioterapia. Vai interferir com a quimio. Pelo contrário, ó. Assim, ó. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. O hidrogênio. Inclusive, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, minha secretária lá na casa. Ela estava fazendo hemodiálise e agora ela saiu da hemodiálise. Eu fiz uns frequenciais para ela e estou passando para ela a água ozonizada, porque vai aumentar a urina. Eu estou com o Raif agora, viu? Ah, você viu? Eu soube que você comprou o Raif. Estou usando. Priscila Constantino. Olha o lado humano berrando o querido. Eu não entendi a sua mensagem, mas de qualquer maneira eu não deixo de ser humano. Eu sou genial. Ela falou de mim. Não. Não. Acho que é de você. Não. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Muito bem. Eu quero agradecer muito a presença do doutor José Felipe. Pegou um trânsito danado para chegar aqui. E eu também, chegamos em cima da hora. Eu quero agradecer ao Lucas e ao Jonas, que até o Evandro está aí. E eu quero agradecer a todos os internautas, os telespectadores da TV Aberta, da TV Guarulhos, convidando vocês para o programa de segunda-feira que promete com a doutora Carolina para falar sobre a cannabis e tratamento de câncer. Muito obrigado, doutor José. É só para falar. Tchau. Até logo, pessoal. Até logo. Um abraço a todos. Mas tem um minuto, é porque assim, um minuto para soar. Ah, sim, o GC dos contatos do doutor José Felipe, por gentileza. Pode pedir, Jonas, as pessoas que quiserem falar com o doutor José Felipe, está ali, é o 554-388-33. Aqui em São Paulo, 554-388-33. Agradeço então a todos os telespectadores pela audiência. Divulguem o nosso canal, divulguem o nosso programa, que nós temos uma missão. Nosso trabalho é uma missão que nós temos em defesa do ser humano, para uma saúde, qualidade de vida e bem-estar, que entendemos que é um conceito só. E aqui só entra pessoas que têm a ver com a nossa filosofia de trabalho. Nós temos um trabalho longo, que já foi feito, e muito para fazer pela frente. Eu agradeço o doutor José Felipe, que é da nossa turma, e outros entrevistados que vieram e ainda virão para construir essa nova medicina, essa nova terapêutica, esse novo meio de tratar, porque, sinceramente, acreditamos nesse lado humano, o lado genial das pessoas. Então, muito obrigado. Até segunda na OTV, até sexta na TV Guarulhos. Então, até segunda, até sexta, até segunda e até sexta. Tchau, tchau.